O iPhone SE 2020 é o novo celular da Apple para concorrer com os celulares mais baratos. O smartphone chega pelo preço sugerido entre R$ 3.300 a R$ 3.800. Ele vem com a mesma proposta do iPhone SE lançado em 2016. Apresentar especificações avançadas e design baseado em modelos mais antigos para baratear o produto. O aparelho tem como destaque o processador A13 Bionic, que é o mesmo usado em celulares top de linha mais recentes como o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. A ficha técnica fica completa com uma câmera traseira de 12 megapixels e frontal de 7 megapixels. O modelo chega em três opções de armazenamento, 64, 128 e 256 GB. Ele está disponível nas cores preto, branco ou vermelho. E tem iPhone SE lá no zema.com. Eu deixei aqui no primeiro link da descrição. É só ir lá e comprar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.